Que seja um ano muito abençoado nas nossas vidas aqui, em 2023, no Guarani. A minha trajetória, eu surgi na Aparecidense, como profissional, me profissionalizei lá, logo subi, joguei muito pouco lá, aí rodei alguns clubes no interior de Goiás, e depois alguns outros estados. Fui para o Grêmio Prudente, que é de onde eu sou hoje, meu passe é de lá, para o CSA e hoje estou aqui no Guarani. É assim, em específico eu não gosto muito de falar sobre mim, eu gosto de usar mais referências de outros atletas, mas sobre a minha pessoa, como atleta também, pode esperar muita garra, muita força, muita vontade, minhas características são velocidade, passe, bom, cruzamento, também tem a batida de falta muito bem, considero um lateral que ataca muito, mas no estilo de jogo do Moza, você também tem que defender bastante, então eu guardo mais, às vezes, a posição ali, defender e ataco mais na hora boa, mas sou bastante ofensivo. A minha expectativa é as melhores, estou muito feliz, motivado, foi algo que eu pedi muito para Deus, desde o começo da minha carreira, de poder jogar um paulistão na primeira divisão, e daqui eu quero poder alcançar voos mais altos, então quero aproveitar bastante a oportunidade que o Guarani está me dando, nas portas que estão sendo abertas aqui, e a expectativa é a melhor, fazer um grande campeonato individualmente, e coletivamente também, ajudar meus companheiros, ajudar o clube, que a gente possa alcançar nossos objetivos. Na verdade, eu não cheguei a jogar A2 nem A3, eu cheguei a jogar a Bzinha, e da Bzinha eu saí e fui para o CSA, então, querendo ou não, uma visibilidade muito grande, porque da Bzinha eu fui para o CSA, no caso, Série B do Brasileiro, então, eu quero usar aqui essa oportunidade como uma oportunidade da minha vida. Uma pergunta, você está falando que você saiu da Bzinha, e fui direto, na Bzinha você jogava no Altinha? Na Bzinha eu jogava no Grêmio para o Dente, que foi ano passado, isso, foi, foi, sim, graças a Deus. É, sim, fiz um grande campeonato lá, fui muito feliz, me sentia muito em casa lá, foi um ano muito bom para a gente, apesar que a gente bateu na trave, mas saímos na semifinal, não consegui meu acesso, mas, para mim, individualmente, foi um ano muito bom, onde fui muito bem, e consegui alcançar meus objetivos, né? Ah, sim, quando surgiu a oportunidade, eu meio que ainda estava no CSA, e como gosto muito de trabalhar com o Moza, foi o cara que me abriu as portas, foi um dos caras que me ajudou a ir para o CSA, então, eu não pensei duas vezes em vir para cá, pela oportunidade, pela visibilidade, pela pessoa, pelo treinador como o Zé, que o atleta que passa na mão dele, se souber aproveitar, não é mais o mesmo atleta, e assim, hoje eu sou assim, e a gente sempre tem algo a mais para evoluir, eu busco a evolução sempre, e quero aproveitar, aproveitar bastante a oportunidade, tanto dos dois lados.